Muita gente preocupada com a renovação de contrato com a Umbro ou com outro fornecedor de material esportivo. Tá. Boa. Então, esse processo de renovação de material esportivo é um processo longo. O nosso contrato com a Umbro termina em dezembro, no final do ano, mas você tem que já estar acertado seis meses antes. Porque tem todo um cronograma de criação, de uniformes, de confecção e tal. Então, é uma coisa longa. Então, a gente já está praticamente terminando todo o processo de seleção. O que a gente fez? A gente colocou, fez uma licitação. A gente chamou os principais fornecedores que tinham interesses e disse, olha, cada um coloca a sua melhor oferta. O que é a melhor oferta? O valor de bônus hoje ninguém mais paga. Eles antecipam o Rolls à frente. Então, quantos vão pagar de Rolls cada uma? Qual vai ser a quantidade de kits que vocês vão fornecer para o clube? Kits é camisa, calção, tudo aquilo para jogo. Cada uma vai ceder as condições comerciais, que Rolls vocês vão pagar. Ou seja, um levantamento da proposta deles. Em cima disso, a gente vai decidir a melhor opção. Uma coisa que foi colocada, que isso também é uma exigência minha, desde o começo, eu não abro mão de ter que o Santos tenha uma linha popular dentro do nosso fornecedor. Eu não consigo entender, eu posso estar até errado, mas eu acho que é burrice no sentido de você... É um dinheiro que tanto o fornecedor como o clube joga fora para não competir com o camelô. Então, poxa vida, se você faz uma coisa com o fornecedor oficial, com a qualidade mínima, também não é fazer um negócio só para dizer que faz, a um preço acessível, você traz uma receita tanto para o fornecedor como para o clube, que contenta um torcedor. E, gente, futebol é um esporte popular, não adianta querer só elitizar, elitizar, elitizar. Acaba o glamour do futebol. É o mesmo sentido que eu não falei da arena. Da arena, uma das coisas que a gente está colocando, que, na verdade, é que tem a capacidade de ingressos populares, sim. A gente tinha pedido 10 mil, deixar as duas partes de trás do gol como parte popular. e isso conseguimos, eles até concordaram. Falaram, poxa, então a gente faz um lado atrás do gol com cadeiras. A gente coloca cadeiras e, quando tiver um jogo que precisa ter 10 mil, a gente tira as cadeiras. Ótimo, o que eu quero é dessa possibilidade. Porque senão fica muito elitizado o negócio. Ninguém vai, você tem uma arena linda, mas e aí, não vai no torcedor, o que adianta? Exatamente, e, na verdade, a gente vai jogar na arena, mas no fundo, a gente vai jogar no estádio, vai jogar no campo. Na arena, quando tiver um show, a gente confunde em muitos conceitos. O que é arena? Quando não tem show, é um campo de futebol confortável. Pronto. Que você tem acesso tranquilo, que você tem limpeza, que você tem comodidade, que você tem banheiros adequados, alimentação adequada. É isso que a gente procura fazer. Então, nos informes, é isso. Acho que logo logo a gente vê, definiu um, vai, o que apresentou a melhor proposta dentro dos pedidos e bola para frente. Presidente, o Santos recentemente fez uma campanha, na semana passada, do retorno, né? Do retorno, que são aqueles sócios que estavam inadimplentes há mais de seis meses para voltarem a ser sócio do Santos. Muita gente... Queria saber como foi o resultado até o momento dessa campanha, se deu resultado ou não. Não sei, eu parece que não vi muita diferença, mas não sei se poderiam me falar, e o senhor pode me falar isso, até esses números? Não, tem sim. A gente já teve mais de... O último número eu não peguei hoje. A gente está com mais de 1.500 sócios já que entraram no programa. A gente tem uma meta muito clara nessa campanha de captar pelo menos 10% dos que saíram, a gente está falando em 40, 50 mil, que nesses seis meses você tem o pessoal que foi... que teve problema em função da pandemia, mas você tem muito sócio antigo lá de trás que deixou de pagar, a dívida ficou insuportável, impagável, né? E que também tem essa oportunidade de voltar. O governo está sendo um sucesso, está sendo um sucesso, e é isso. É a meta que a gente tem entre 4 e 5 mil para o final da campanha. Legal. Tem um prazo para terminar essa campanha? Tem um prazo? Como é que é? Tem, mas sabe aquele prazo? Que é o mês que... Dia 30, dia 30 eu jogo para o dia 15, mas o prazo tem. Não quero deixar aberto, porque não... De novo, eu não posso ser tão deselegante com os sócios, é de implante, na verdade. Não pense o sócio de implante, que a gente também não pensou quando fez essa campanha. A gente sabe que era uma coisa ruim, né? Puxa, eu que paghei direitinho, outro que não pagou, mas é uma coisa de... É momento de unir o clube, é um momento de todo mundo ceder um pouquinho para um bem maior, que é aumentar nosso volume de sócios, e que pode fazer um Santos maior e ajudar nessa situação que o clube vive momentaneamente, financeiramente ruim. Tá certo. Presidente, vamos chegar no último tema aqui?